Por razões de inconstitucionalidade, o que nós queríamos dizer é que este veto pontual se singe apenas na restrição das chamadas saídas temporárias estabelecidas pela Lei de Execução Penal, que é uma antiga lei de 1984, que foi promulgada ainda durante o regime militar, no sentido de permitir, e apenas nesse ponto é que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional, no sentido de permitir a saída dos presos que se encontrem no regime semiaberto para visitar as famílias. Porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna.